O projeto Educar PRF faz parte das missões da Polícia Rodoviária Federal e foi criado no ano de 2013 em Pouso Alegre, Minas Gerais. A iniciativa se expandiu para diversos estados, mas somente em 2023 foi implantada no Paraná com Guaíra, escolhida como cidade-piloto. Na última semana, aconteceu a formatura dos 508 alunos de 16 escolas, sendo 14 municipais e duas particulares. O projeto Educar PRF visa desenvolver atividades pedagógicas de educação de trânsito nas escolas públicas e também particulares. O propósito é formar cidadãos éticos capazes de refletir sobre o contexto em que vivem e atuar como agentes transformadores para a construção de um trânsito mais seguro, para assim promover mudanças positivas na sociedade. Isso é implementado já na primeira infância, a partir dos 4 anos de idade. Para isso, a temática do trânsito é incluída de forma transversal na rotina escolar dos alunos, com o objetivo de conscientizar crianças, adolescentes, professores, colaboradores, e a comunidade no geral ao redor da escola sobre a importância das normas de trânsito, circulação e a conduta harmoniosa, promovendo respeito mútuo, cidadania e cultura de paz no trânsito. A coordenadora do projeto, Elaine Gonçalves, garante que a iniciativa salva vidas e, além de educar, também contagia, empolga, ensina, orienta, incentiva e instrui as crianças já desde a primeira infância. Ao final da cerimônia de formatura, 31 crianças foram presenteadas com bicicletas por meio de um sorteio. Também esteve presente no evento o grupo de operações com cães, além de uma viatura especial da PRF. No ano passado, em seu ano teste, na cidade de Guaíra, o projeto Educar PRF foi desenvolvido na escola municipal Eric Anderson, como piloto, e atendeu alunos de quatro anos até o quinto ano do ensino fundamental. O sucesso inicial, segundo Elaine, estabeleceu as bases para a ampliação do projeto no município, que neste ano de 2024, atingiu mais de 500 alunos participantes e agora formados em agentes de trânsito mirins. Música 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 Música